O que é associativismo e associação? Eu sou uma mulher, branca, cor da camisa é preta e ao fundo tem uma parede branca. Olá, meu nome é Núbia Dornelas, participo da equipe do Programa de Extensão Ambientes da UFJFGV, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Governador Valadares, e sou bolsista do Prêmio Terceiro Desafio de Acesso à Justiça, do Instituto Matos Filho. No nosso primeiro vídeo, falaremos um pouco a respeito do que é o associativismo. O associativismo pode ser compreendido como uma prática na qual movimentos e instituições, regularmente constituídas ou não, coletivamente organizadas, gestadas e financiadas, buscam realizar objetivos comuns a indivíduos ou organizações. São exemplos de práticas associativas formais, tanto as associações quanto as cooperativas, sejam de primeiro ou de segundo grau. As associações são organizações constituídas formalmente para a realização de objetivos, como a defesa de direitos, de interesses sociais, profissionais, educacionais, culturais, ambientais, políticos, religiosos, entre outros. Para constituí-la, é necessária a reunião de duas ou mais pessoas, por meio de assembleia previamente convocada e de caráter público, na qual será definido o nome, o estatuto e eleita sua coordenação. Os principais requisitos de uma associação estão dispostos no Código Civil, Lei Federal nº 10.406, de 2002. Mas é importante chamar a atenção para o fato que as associações não podem ter fins econômicos, embora exista uma discussão importante a respeito disso, pois existem muitas associações produtivas no Brasil. Um exemplo são as associações de catadores de material reciclável, que são constituídas para a defesa dos interesses dessa categoria, mas também realizam catação, triagem, classificação e venda de materiais recicláveis. Podem, além disso, estar inscritas nas receitas estaduais e contratarem com o poder público. A associação formal, portanto, é um modo de exercer o associativismo, por meio da criação de uma pessoa jurídica legalmente constituída e registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. O nosso próximo vídeo será sobre o cooperativismo e estará disponível no nosso Instagram, ambientes.fjfgv, e no nosso canal do YouTube, Programa Ambientes. e no nosso canal do YouTube, Programa Ambientes.